Yeah, moça, moça, se você deixar Eu, eu vou, eu vou te levar Pra aula, pra aula, pra aquele lugar Onde ninguém vai nos encontrar Fica à vontade se quiser cedo Mas de risal do paraíso, eu te ver rebola Samba, desce, baby, sem parar Samba, desce, baby, sem parar Show o reino copô Baby, me deixa louco Então deixa esse copô Eu vou lá com os niggas de topô Baby, com esse ataque Sem saída, tem um cheque mate Vou vindo no meu Maserat Ela é afropática E quando eu falo que eu te amo É a beira E baby, quando eu falo que eu te quero É a beira E o que você vai fazer Da sexta-feira Ei, baby, eu não tô aqui Pra falar besteira E aí, moça, moça, se você deixar Eu, 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 eu vou te ler Ei, fala tu, YouTube, eu teu boy Evan, 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 Maurílio comigo CD nas teias, bitch Dessa vez vamos reagir pra K-Black Jacaré que dorme Salve 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 os envolvidos Sem mais demora Deixe seu like ou comentário Escreve no canal E você não pode entender Nas mesas de motherfuckers Right here Escuta a música do fundo Link do Trump do K-Black Vai estar na descrição Let's go, meu niggas Se querer Tira a mão dos braços aí Acho que é o seguinte Mas você sabe que você está aqui Está na internet Andando dentro do meio dos outros aí Não se aprofundando Quem é que está na internet não, tu? Se quer que não chega a prova Porque se não aprovar Como é que vai ser as ideias? E se não aprovar? Pode provar E se não aprovar? E se não aprovar? Esse maluco fez aquela série, né? Esqueci o nome da série Enfim A cana do Curitiba Tá no guarda-chuva da Lacoste E o jacaré que dói, mano Oh, nigga Oh, oh 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 meu Deus oh 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, faça isso. Sim! 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 Vem, mano! Caralho! Que coisa bonita essa música! Caralho! A produção também do clipe, mano! Caralho! Caralho! O maluco tacou o jacar! Aí foi foda, mano! Ele realmente colocou o jacarinho pra dormir, mano! E ele, né? Eles nunca estavam comprando as ideias! Dá-lhe um cascudo pra prender, mano! É! Aí, mano! Que é isso, Kai? Não, calma! O cara botou o jacaré pra dormir! Botou o jacaré pra dormir! Para real, para real! Dorme, cara! É, cara! Canção de Niná! Canção de Niná, cara! Dorme, cara! Canção de Niná pra Jacaré, mano! Caralho! Vamos! Três vezes! Vamos, cara! Caralho! 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 Mano! Ele já tinha acertado muito na AK47! Porra, mano! Que isso! Ele já tinha acertado muito na AK47! Nós nunca reagimos na AK47! Porque já tínhamos escutado, tá ligado? Muita gente pediu, mas já tínhamos escutado a música! Aí não teve como! Mas, porra! Ficamos devendo essa pro KBlack, mano! Mano! E graças a Deus ele nos decepcionou! O homem é bom, mano! Ele é bom! Ele é bom! Siga nas redes sociais! Instagram! Real KBlack! Ficha técnica! Beat! Prod by Wami! Inferno! Mix e Master! Uau! Uau, hein! Tá aí o Instagram do mano! Direção! Jay Ok! Assistente de direção! LF Ok! Jean Furkin! Direção de fotografia! Jay Ok! Jean Furkin! Assistente de câmera! LF Ok! Assistente de câmera! Jean Furkin! Produtora! Ok! Produções! Contra-regras! Esplinta! Casting! MB Casting! Edição! J-O-Q! J-O-Q! Edição! Som e mixagem! J-O-Q! J-O-Q! Aí mano! Que trampo! Mano! Que som foda! É Playlist Flow! Com certeza! Playlist Flow! For real! Playlist Flow! Jacaré que dorme vira polo! Yeah! Pô! Tem tantas! Mano! Olha as alterações de voz que ele faz! Que isso! Ele já tinha feito isso no... Não é que ele for e certo! Eu sou desculado na quebrada pela chacaré! Estou a jogar de chacaré! Estou a jogar de chacaré! Tu já é de chaca! Ai muito foda o Trump salvo o K-Black! Sem mais demora, meus niggas! Desse a leção com a descrição... Que está na descrição... ... para não perder a live de mala... Pocos Ray Rays! Esculta a música do fundo... O link do Trump e do K-Black está aqui na descrição... E nós vamos cumprir! Tênis de abertura! Você tá aqui numa liga! Isso! E aí É? 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 Obrigado.